E aí, parceiro, era nós que ficava roubando? Era? Hã? Fala aí, fala aí. Fala aí, eu quero escutar. E aí, comédia, vamos lá, vamos lá. Vou conversar aqui, qual dos três, de quem que foi a ideia de vir pra porta da delegacia e ficar parado aqui? Só responde isso aí. É, não pode ficar parado aqui, não? Não, só responde o palhaço. Eu te perguntei de quem que foi a ideia de vir pra porta da delegacia. É, nem ideia de ninguém, né? Tá passando aqui falando, vamos parar aqui na frente aqui, tá ligado? Aí, daqui a praça, por acaso, lugar público, você quer uma delegacia, irmão. Você sabe o que é zona safe? Acho que você não conhece. Isso aqui é uma zona safe, tá ligado? Aqui não pode ficar carro parado. Você tem alguma coisa pra fazer? Não, cidadão. Você quer fazer alguma ocorrência, alguma coisa? Responde o soldado aí, meu irmão. O gato começou a língua. Não entendi, repete, por favor. Perguntei se o senhor, cidadão, conhece na legislação, que, obviamente, o senhor deve ter estudado isso, chamado Zona Azul, perímetro da delegacia e corpo de bombeiros. Você não pode ficar parado, não pode, isso aqui não é público, não. É da União, é Zona Azul isso aqui. E aí, gatinho comeu sua língua, irmão? Não, pô, então, não, não, esse sargento aqui na minha vida estava jogando a gente, falando que a gente estava assaltando, falando que meus parceiros estavam assaltando, eu trouxe o bonde, mas eu fiquei parado esperando ele chegar, entendeu? Que bonde, cara, bonde de quem é na porta da delegacia? Você trouxe o bonde pra cá pra quê? Calma, meu amigão, estou falando com esse comédia aqui, ó. Você está achando que isso aqui é o quê, irmão? Qual que é a sua intenção de vir na porta da delegacia? Fala pra mim. Qual o seu nome, policial? Tamo assaltando, tamo roubando. Tá aqui com o casatete. E aí, vou fazer o seguinte, ó, a brincadeira tá legal, tá ligado? Mas eu vou contar até 10 pros 3 vazados aqui, senão eu mesmo vou espancar os 3 e vou botar lá dentro do chão. Tá deixando aqui, ó. Os 3 não, os 3 não, sargento. Esse do meio aqui não. Esse do meio aqui não vai sair não, que ele tá bebendo. Quem manda nessa porra, migão? Quem manda nessa porra aqui sou eu, tá ligado? Não, quem manda nessa porra aqui sou eu, tá ligado? Você tem prova? Eu quero que você prova aqui na minha frente agora. É, tudo bem pode ir pra mim. Você tem prova que você tá bebendo, cidadão? Você tá bebendo na minha frente. Ah, então não pode beber mais, entendi. Então eu tô com uma garrafa pra cá. Isso aí é uma garrafa de cerveja, pra tu a ver, cidadão. Ah, eu tô com um sargento Bob. É, e eu não posso beber. Só um minutinho, migão. Você pode beber, só não vai dirigir mais. Ah, tinha que esperar lá dentro então, pô. Ah, então se eu deixo meu carro aqui e vou... Ah, meu parceiro ali, oé. Então isso aí, chegou a te falar. Você vai ter que chamar alguém pra levar esse carro aí, cidadão. Já tenho dois aqui no meu lado aqui, ó. Gente, espero lá dentro, valeu, moço? Um carro vai ter que ficar aqui. Dá nada, deixo. Se eu ver o senhor vai ter nesse carro aí, o senhor vai ser preso, tá ligado? Garantir, mas não. Ele só vai ter que roubar. Então se eu dou um gole, eu não posso tomar de gin, tem gin, tá? Não, não pode não. O senhor tá tomando gole, ele tem quase cinco minutos aí. Ah, beleza. Ah, beleza. Tá certo então. Então eu entro no carro aí que o senhor vai ver, então. Ah, você tá achando que é certo? Você tá querendo me provocar, né? Tô ligado. Não vou cair na provocação, não, parceiro. O senhor já foi avisado, né? Vocês estão doidinhos pra me prender, que eu tô sabendo. Eu tô sabendo aí que vocês estão... Todo policial que me para aí tá falando que vai ter em prova, que não sei o quê, que tá buscando atrás de mim, mas não achar nada. Tá achando que o senhor já tá embriagado, cidadão. Eu vou falar, eu vou falar, eu espero que você entenda. De uma vez só. Entendeu? A partir do momento que o policial se dirige a você, e dá uma ordem a você, você como cidadão, você tem que obedecer essa ordem. Tanto que isso é um defeito, você diz, velho. Ninguém aqui tá falando que o policial não pode passar aqui, eu paro daqui, determinado, pra fazer determinada coisa na delegacia. Você não pode parar aqui pra comprar esse estacionamento, por exemplo, da Zona Azul. Entendeu? Então se o policial fala pra você circular e tomar o seu rumo, você questionar isso é dado como desacato. Cidadão, falando assim, é o policial direito pleno de prender você. E aí, cês tão falando que esses comédia até agora? Tô tranquilo. Tô falando com esse cidadão aqui que ele não vai dirigir esse poste não, que já tá embriagado já. Se ele entrar, ele vai ser preso. Não, 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 o poste dele não sai daqui não. Tá embriagado, tá sério. Ah, entendi. O poste dele não sai daqui não, pode ir. Eu também não saio daqui não. Não, tem problema não, cê pode ficar aí, cê tá? Cê bebeu? Eu espero a minha H passada, tem problema não. E aí, parceiro? Vai circulando, como é que é? Ou vai ficar aí? Cê quer ficar guardado lá dentro, pra cê pensar um pouco? Mas assim, cê quer me prender por causa de nada? Não tô entendendo não, véi. Eu vou falar o seguinte, parceiro, eu vou contar até 10. Eu vou contar até 10 pra cê entrar dentro do seu carro e vazar. E se eu quiser ele dentro perguntar alguma coisa? Eu posso usar a vaga ou não posso? E aí? Não, cê tá proibido de entrar lá dentro, irmão. Vou contar até 10 pra cê sair. Eu tô proibido de entrar na delegacia, é isso mesmo que cê tá falando? Ô, soldado, Tonhão, o que cê acha da gente levar ele pra passear, soldado? Eu tô querendo há algum tempo isso, já. Eu acho que não pode sair com o carro, não, entende? Sabe por que, sargento? Lembrado aqui o farol, tá vendo? Opa, bateu na polícia. Cê vai relar no meu carro? Cê tá achando que é o quê? No meu carro ninguém rela, firmeira. O pau bateu aí, eu no chão cê bate nele. Mas eu, em pé, cê não rela nele, não. Ô, ô, cidadão. Felizmente, aconteceu algo com o senhor que o senhor podia ter evitado. Aí, soldado, já vi que com o taser na mão, se ele fizer gracinha aí, cê já sabe. Ô, soldado, Tonhão, pega lá aquela viatura da Rotan lá pra gente. Beleza. Ô, bode. Oi, rapaziada. Não é assim que funciona não, rapaziada. Tem fim pra cuidar. O senhor pensou antes de falar a merda aí. Não adianta não, cidadão. Você não conseguia dirigir o algemado não, cidadão. Eu sei que eu não consigo, mas... Foi diretamente pro... Tira do veículo aí, Sérgio. O que acontece é que eu não consigo entrar no banco de trás nesse carro. Entra no veículo aí, galera. Vocês dois, entra no veículo aí. Não, você tem que colocar ele primeiro. Tem que colocar ele primeiro, senão vai bugar. Mas eu tô tentando colocar... Não vai, peraí. Entra lá na direção. O que que vai acontecer, senhor? Vai, entendeu? Faz assim, parceiro. Entra na viatura atrás aí. Entra atrás aí, vai. Vai dirigindo aí. Pode dirigir aí. Ô, zero. Pode dirigir. O cara que me atropelou, entendeu? Olha aí, mano. Dirige aí, dirige aí. Eu faço questão de... O que é que ela traz com você, ô comércio? O que é que ela traz com você, ô comércio? O que é que eu faço da cadeira? Pode ir pá, vamos trocar. Lá, cidadão. Desce daí, vai. Não, não. A viatura. Tá gostou muito de imensa... Vai lá. Não. Vai, soldado. Corro. Se você ficar correndo, você vai correr, cidadão. Ah! 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 Caralho! Sumiu, velho! Ah, ele está dando tiro ali Pegou! Boa! Coeninha, pode? É, Trachão! Ele está fugindo mesmo? É, você faz pacu! Você vai fazer bastante pacu agora, você viu? Desculpa aí, soldado! Ele está difícil aí, esse meliante aí! Deixa ele aí, espera aí! Então, eu posso ligar para minha mãe aí, tipo... Falar com ela? Falar... Falar que eu tenho um carro e que os policiais querem desmanchar? Já? Você pode começar... Começar a rezar, parceiro! Está dando choque em mim? Eu vou reanimar ele e você já fica... Solta aqui! Você já fica... Já fica telando ele! Cala a boca aí, seu comédia! Que você vai ter o que você merece agora! Se tentar correr, vai tomar, hein, mano! Quem foi que eu gemou ele? Não dá mais para correr, não, hein! Vamos lá, parceiro! Começa a rezar o Pai Nosso aí que está na hora! Está para quê, irmão? Está achando que é o quê aqui? Veja! Você sabe dançar a ragatanga aí, mano? Então, no momento, eu não sei dançar nada, tá ligado? Sabe dançar? Dança aí, mano! Pana aí ver! E voar? Você sabe voar? É assim que vocês tratam os parceiros? Aí, Soldado Zero! Você já tinha vindo nesse lugar aqui, Soldado Zero? Eu acho que ele vai cair, Soldado! É a primeira vez! Primeira vez que você está vindo aqui, Soldado? Primeira vez! Pô, essa árvore aí embaixo é maneiro, né, velho? Esse aqui é o lugar que a gente traz os vermes aqui da pior espécie, da pior qualidade. Aqueles ladrões mesmo que não vale a pena, a gente traz para cá e solta aqui no barranco. Quando você tiver problema com os meliantes aí, Soldado Zero, eu te oriento, você está trazendo os vermes aqui, ó. Aqueles que não vale a pena estar levando para a cadeia, o senhor pode estar trazendo para cá e está desolvando aqui, ó. Quer dar algum recado aí? É, guerreiro. Infelizmente, o crime nunca vai compensar. O exército aí não deu muito certo, entendeu? Olha que pôr do sol, olha que pôr do sol mais lindo para a sua morte. Normal, né, irmão? A cobra. Sabe cantar Pabllo Vittar, parceiro? Então, parceiro, eu não puxo para esses lados. Se você puxa, entendeu? Eu não posso fazer nada. Positivo, então. Foi bom te conhecer aí, ô ladrão de galinha. E até o próximo assalto aí, a gente se vê por aí. Falou, parceiro. Vai que um dia nós se encontrem. Já aproveita, tem uma onça te esperando lá embaixo. Não! Nossa senhora, que merda! Tchau! Puta que pai! E vai! Tchau! 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 Tchau!